Câmara Municipal de Rolim de Moura aguarda recomendações do TRE para realizar a eleição de prefeito. Além do imediato afastamento de Luís Ademir Choque do cargo de prefeito de Rolim de Moura, a decisão do TRE recomendou a realização de eleição indireta a ser realizada pela Câmara Municipal para definir o novo gestor, que ficará no cargo até o final do mandato. Atualmente, o então presidente da Câmara, Lauro Lopes, ocupa provisoriamente a cadeira de chefe do Executivo. De acordo com a Procuradoria da Câmara, a Casa precisa de informações que orientem de que forma a eleição deve ser realizada. A decisão da Justiça Eleitoral para afastamento do ex-prefeito veio para cumprimento imediato pela Câmara Municipal. O cumprimento da decisão se divide em duas partes. Uma seria o afastamento do ex-prefeito e o presidente da Câmara assume interinamente o cargo de prefeito municipal até a realização das eleições. A primeira parte já foi cumprida, houve a substituição, o ex-prefeito foi afastado e o presidente da Câmara assumiu interinamente. A segunda parte do cumprimento da decisão, que é a realização de eleição indireta, ela resta pendente de cumprimento. O que acontece? A decisão não esclareceu as regras que deveriam ser adotadas na eleição suplementar indireta. Ela não diz se seria a Câmara que adotariam todas as regras ou se teriam regras a cargo da Justiça Eleitoral. Na legislação brasileira, em uma eleição indireta, os representantes são escolhidos através de um colégio eleitoral, constituído por uma assembleia fechada. No caso, a Câmara de Vereadores. Mais de toda sorte, a Câmara fez esse pedido através do seu órgão de representação e na data de ontem foi feito o concluso para a decisão. Então, a princípio, nós estamos aguardando uma decisão que dê os nortes da forma de cumprir a decisão. Esse é o posicionamento da Câmara Municipal hoje com relação ao cumprimento da segunda parte, ou seja, a realização das eleições suplementares indiretas. Olha aqui, eu acabo de receber lá de Rolim de Moura, agora, e quem me auxilia nisso é o advogado que está sempre acompanhando o nosso programa, o doutor Staud, e ele me passa aqui a decisão, eu estou tentando abrir aqui, a decisão que chega, dizendo que o TRE não conheceu da dúvida e informou que o acordo, mas está claro e deve ser cumprido. Eduardo Staud, de Rolim de Moura, que me manda, e eu abrindo aqui, agora consegui abrir, agora consegui. Diz o seguinte, em razão disso, no final, decido, em razão disso, com amparo no artigo 33 do regimento interno do tribunal, não conheço da petição encartada, protocolizada pela Câmara Municipal de Rolim de Moura. Desembargador Marcos Alaúr Diniz Grangeia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Então, essa é a sua decisão.